Embaixador da União Europeia no Brasil garante o problema da carne do país é o sistema de controle sanitário deficiente. Em entrevista ao jornal O Globo, João Cravinho garantiu que com uma boa fiscalização a qualidade do produto será imbatível. É a piada pronta, com uma boa fiscalização tudo é imbatível, não só a carne. A grande questão é que a carne tinha problemas, então aquela operação carne fraca, depois disseram que era exagero, não. Era correta, a situação é grave, basta ver a União Europeia e a questão da carne brasileira. E eu me lembro, há cerca de duas semanas atrás, quando um especialista em carne e tal, disse, não, aquele pulso que aparece na carne é normal. Tem até uma foto, não tem problema, pode comer na boa e tal. Eu falei, pô, era um professor aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, então a carne tem problema sim. E a União Europeia mostrou um dado grande de 11%, não sei se recorda, cerca de duas semanas atrás. Portanto, a fiscalização é séria, é um problema sério que o Brasil tem, não é só para exportação, mas para o consumo interno. Eu entendo de duas formas essa notícia aqui, professor. De que o problema da carne do Brasil está no controle sanitário. Isso aqui limpa a barra dos produtores, sinal que os produtores brasileiros, eles, e a gente sabe disso, o fazendeiro, o agricultor, o pecuarista, luta, não só pela qualidade também, pela sanidade do seu rebanho. E como é um problema de fiscalização, é que algumas rezes são matadas, contaminadas, são mortas, são executadas, contaminadas. E isso inclui a destruição da credibilidade de todo o rebanho brasileiro. É assim que eu entendo essa notícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.